Oi pessoal, hoje eu tenho uma receita super gostosa que vai ser um sanduíche de doce de leite, maravilhoso! Essa minha receita vai em homenagem para a dona Lourdes Petrolini, que está sempre ligada no nosso canal e ainda manda foto quando faz as minhas receitas. Um beijo dona Lourdes! Agora eu vou mostrar a vocês o preparo dessa receita. Olha só pessoal, com pão de forma, umas pessoas podem até chamar de pão de caixa como Recife, nós vamos começar a colocar doce de leite, tá bom? Vamos caprichar aqui e vamos colocar dos dois lados um pouquinho de doce de leite. Ou pode colocar de um lado só também. Sempre faça essa receita aqui em casa e fica uma delícia. Vou colocar aqui só mais um pouquinho e vamos fechar e selar. Pessoal, olha só, agora eu vou transformar essas minhas maravilhas em realidade. Olha só, aqui em uma travessinha de panela, qualquer frigideirazinha, se não colar, melhor ainda, você vai começar a derreter um pouquinho de manteiga. Sempre num fogo baixo, para não queimar, tá bom? Depois da manteiga estar bem quentinha, nós vamos começar a colocar os pãezinhos com doce de leite, passado no ovo com canela. Olha só, dois ovos batidos, vamos acrescentar um pouquinho de leite. Mistura tudo e agora vamos polvilhar com canela. Dá uma misturada e tá pronto. Agora vamos começar a molhar nossos pãezinhos nessa misturinha. Olha que delícia, gente. Isso aqui é um lanchinho assim para deixar você super feliz. Agora vamos para a nossa panelinha, fritar nossa receita. Pessoal, agora a gente coloca um pouquinho de canela na parte de cima, enquanto a de baixo vai começar a dourar. Cheirinho delicioso aqui na cozinha, adoro. Pessoal, o cheirinho maravilhoso que tá aqui, vocês não tem noção. Olha que lindo, bem douradinho. Agora vamos cozinhar, né? Fazer ficar douradinho esse outro lado que nós fritamos. E você ainda pode acrescentar um pouquinho de manteiga, tá? Embaixo, porque ele tem canela, então ele vai dar aquela suavidade quando estiver fritando. Olha que maravilha. Você faz a mesma coisa aqui e deixa a manteiga adiante. Meus amores, olha que maravilha. Nosso sanduíche de doce de leite está mais do que perfeito. Olha só, que maravilha. Com na panela, mostro já. Vou cortar aqui pra mostrar a vocês. Olha que macio, que delícia. Gente, olha o doce de leite descendo aqui. Isso aqui é um espetáculo dos deuses. É pra agradar gregos e troianos aqui. Olha só, gente, que maravilha. Olha o doce de leite. É aqui que a gente se acaba na alegria. E agora, vou começar a polvilhar um pouquinho de açúcar. Olha só, que maravilha. Açúcar e canela, tá, pessoal? Vamos dar um gostinho final nessa receita. Olha que delicado. Vê que gostosinho. Adoro. Gente, feliz demais com essa receita. Coloca aí nos comentários o que é que vocês acharam, porque isso aqui é maravilhoso. Um beijo pra todos. Estejam sempre ligados. Quem não estiver inscrito, seja bem-vindo. Aperta no sininho. Vai estar sempre sendo notificado dos nossos vídeos. E até amanhã. Olha só, vou provar essa maravilha. E eu tenho certeza que está maravilhoso. Hummm. 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 Tchau, tchau.